E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, beleza, tranquilo, tudo na paz, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo aqui falando da lâmpada de LED. É um vídeo não muito técnico, eu vou falar porque meu amigo dono desse carro, Corolla XEI 2019 2.0, me ligou me perguntando qual lâmpada ele coloca nesse carro, porque ele tinha acabado de comprar o carro, ele acabou de comprar o carro e o carro veio com lâmpadas halógenas, um carro aí que tabela FIP bate quase 100 mil reais e você compra um carro caro desse e vem com lâmpadas halógenas. Eu vou botar a foto agora para vocês de como que era o carro com as lâmpadas originais de fábrica. Aí vocês veem a diferença, a lado esquerdo do farol já está trocada, olha o lado direito como é que fica, é muito feio. Então é um carro que você paga 100 mil reais para vir lâmpadas halógenas. Hoje em dia, carros mais baratos que o Corolla, mas as versões top de linha, tipo assim um exemplo, a versão do FIT e do Peugeot 208 top de linha já vem com o farol LED. Então o Corolla que bate quase 100 mil reais aí você tem que comprar o carro e ele vem com lâmpadas halógenas. Então esse meu colega me perguntou qual lâmpada eu indicaria e eu falei, pô cara, você está andando de Corolla, 2019, carro novo, carreta, tem que botar coisa boa. Já que gastou dinheiro, continua gastando. Se você tem condições e você quer andar com o carro com a estética bonita, com o carro bom, com o produto bom, então você vai gastar dinheiro, não vem comprando essas lâmpadas da China não, não vem comprando essas lâmpadas aí Xing Ling não, que você vai ter dor de cabeça. Bota um produto bom. Então o que eu recomendei para ele, falei, pô cara, quer comprar lâmpada boa? Não tem para onde correr, é caro, mas você vai pagar no produto excelente, que é a, não estou fazendo propaganda, são as lâmpadas da Philips e as lâmpadas da Osram. Tem muitas outras lâmpadas aí, também de excelente qualidade, mas eu vou recomendar para ele, ele me perguntou, ele falou que tem condições de pagar, então eu recomendei lâmpada de primeira linha, lâmpada top. Então ele comprou a Philips, está aí, essas aí, ele comprou a Philips e depois vem reclamando, pô, paguei quase R$1.500 nas lâmpadas, eu falei, ué cara, quem andar de Corolla não vem de vagabundagem não, bota a lâmpada boa, olha aí a diferença como é que fica, olha só, como é que fica top, é o chamado Full LED, né? Então, eu vou colocar para vocês agora, no resto das fotos, aí, de como que ficou a instalação, para vocês verem como é que faz a diferença na estética do carro. O carro fica até mais bonito, olha só, só com os faróis, e agora eu vou botar para vocês também com os faróis de milha, os auxiliares, olha só como é que fica. Outro carro, meu amigo, fica muito mais bonito, fica muito melhor, então esse aí é o chamado aí, como vocês dizem aí, o carro está Full LED, é assim que se chama. Então tá aí, ó, vou falar, conversar com vocês, e vou deixar o farol do carro aí ligado em algumas posições. Esse Corolla aqui, como eu falei, ele só veio com o DRL, então a luz diurna de rodagem. É uma moda da indústria automotiva com a função de deixar o carro visível durante o dia, sem que o motorista precise usar o farol baixo. Então esse Corolla aqui, ele, o DRL dele só funciona com o carro ligado e se você abaixar o freio de mão. Então não tem como você andar com o carro e você desligar, ou você não pode usar a hora que você quiser. A função que está configurada nesse carro, é, ligou o carro, andou, ele vai ficar Full. Vai ficar Full, e o carro vem assim, só, somente com esse DRL, LED nenhum. Então, é, hoje em dia, é, muitas pessoas aí com carro mais antigo, tem colocado esses DRL aí que é vendido na internet, essas fitas aí de DRL. É, simplesmente por estética, é, alguns carros ficam até mais bonitos sim, por estética, mas alguns ficam meio, meio estranho, não combinam. Então, são coisas que você compra aí na internet, e por ser um produto que não vem de fábrica, muitas pessoas aí confundem, é, achando que você tá, tá livre de andar aí pra qualquer lugar e não ser mutado. Porque isso aí você tá mudando a característica de fábrica que vem no carro. Então, em alguns casos, tem que tomar cuidado com isso. E o LED também tem se tornado cada vez mais comum nos carros modernos. É o que, nós vimos aí o que eu falei, é, carros antigos e carros modernos, os modernos aí, as versões topo de linha, já vem com LED de fábrica. E o dono de carro também antigo, também estão com mania de colocar LED, fica mais bonito, o LED é melhor, o LED tem menos calor, a luz branca é mais fria, esteticamente fica mais bonito, a durabilidade do LED é melhor, entendeu? Então, mas tem que tomar cuidado que quem instala o LED pra andar tranquilo, com tranquilidade, tem que passar por uma inspeção com autorização do DETRAN, com registro no documento, um órgão autorizado pelo DETRAN vai lá e faz a inspeção no seu carro. e vai diretamente pro seu documento, que aí você vai andar tranquilo, sem precisar se preocupar em tomar multa por aí. Lembrando que não é qualquer lâmpada LED que você vai poder botar no seu carro e ir lá fazer a vistoria. A lâmpada tem que ter passagem por algumas certificações, tem que ter o carimbo do Inmetro, Então, não adianta você botar aquela lâmpada Xing Lin lá, que você pode correr o risco de, mesmo assim, não passar nessa vistoria. Esse foi um dos motivos do dono desse Corolla aqui, colocar uma lâmpada top, pra ele não ter problema de fazer essa vistoria e andar com o carro, ó, full LED. E lembrando que alguns carros antigos, quando você coloca o LED, às vezes o LED não fica bom, o foco não fica legal, o corte de luz fica horrível, a maioria aí fica ofuscando o carro que vem ao contrário. Por quê, meus amigos? Aí você vai achar, ah, lâmpada ruim, essa lâmpada é ruim, não gostei, vou trocar. Ah, as pessoas aí ficam acusando algumas marcas de lâmpadas porque não gostou, porque ficou ruim no carro. E o que que acontece também, que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso? Cada farol de carro, cada marca, cada farol tem um desenho com uma superfície refletora no interior do farol diferente. O carro sai de fábrica com esse desenho do farol, essa superfície refletora próprio para aquela lâmpada que é utilizada de fábrica que vem no carro. A maioria é carros antigos aí com lâmpadas halógenas. Então, você coloca uma lâmpada de LED por esse farol ter o desenho e a superfície feita para aquela lâmpada que vem de fábrica halógena, você colocar uma lâmpada de LED pode acontecer esse certo tipo de coisas aí que a pessoa fala que o farol ficou ruim, não gostou, o foco ficou horrível, o farol não presta, o farol não ilumina, o farol cega, o carro que vem no sentido contrário. É justamente um desses motivos aí. O farol que tem a superfície refletora com desenho, então dá esse problema aí de corte na lâmpada, dá esse problema. Então, meus amigos, esse aí foi mais um vídeo que eu fiz aí para vocês. Olha só como é que fica, dá muita diferença sim, esteticamente fica bonito, entendeu? O farol com uma qualidade boa vai iluminar melhor, vai te dar uma melhor segurança. Então, se eu recomendo, você tem condições, gaste um dinheiro e compre um farol top, um farol primeira linha, um farol de nome, um farol de marca, e vai lá, faça a inspeção, coloque no documento, e vai ser feliz. Vai andar aí de noite, vai curtir com o seu carro, entendeu? Te garanto que você der farol alto aí, o dono da esquerda vai sair, porque o dono desse farol aí falou que quando ele pisca o farol, parece aqueles flash, entendeu? Que tu olha lá na frente e dá aquela piscada de flash. Então, esteticamente, fica bonito e o carro te dá uma maior segurança. E detalhe, se você for trocar, você guarda a sua lâmpada antiga, que quando você for vender o carro, precisar vender o carro, você tira esses LEDs, que é um LED caro, é um LED de qualidade, e são lâmpadas boas, cara, então você pode tirar, tira, e guarda para botar em outro carro, o carro que você for pegar, porque são lâmpadas que duram, duram bem essas lâmpadas. Então, isso aí em relação a você gastar dinheiro, não, isso aí não é gastar, isso aí é investimento, segurança, e qualidade. é isso aí meus amigos, quem puder se inscrever, se inscreva, esse foi um vídeo aí que eu fiz, aleatório, esse meu amigo me perguntou se, qual LED que eu recomenda, eu recomendei logo os picas da galáxia para ele, ele foi lá, colocou, está satisfeito, quer ter um LED legal, gaste dinheiro, não fique quebrando a cabeça não, trocando de LED, queimando de LED, então aí foi mais um vídeo aí para vocês, quem puder se inscreva, quem puder deixe o like, eu estou jogando o vídeo duas vezes na semana, terça e quinta, seis horas da tarde, então até o próximo vídeo meus amigos, fui!